Olá pessoal, estamos aqui com os grandes figuras aqui do Estado da Dercina, o organizador do evento e um dos maiores jogadores que jogou aqui nesse estádio. Obrigado, muito obrigado. Então eu quero ficar à vontade com o nosso amigo Rocha, o Botafoguense hoje. Primeiramente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui nesse evento e estar com muitos amigos que a gente ama em termos de amizade. Esse aqui é dos tais e várias e muitas pessoas, né? Eu estou muito orgulhoso, é um prazer imenso estar com o Botafoguense aqui, vascaíntese na pista e a gente já valeu, né? Eu acho que dentro de campo é guerra, por exemplo, nesse abraço, né? Sim, sim, sim. Eu amo todos vocês e prazer imenso estar lá de vocês. É, o prazer é nosso, não só de estar aqui na terra, de estar promovendo esporte, de estar promovendo esse espetáculo, aproveitar a oportunidade pra agradecer a Prefeitura Municipal e todo o staff administrativo. Nós tivemos aqui secretários, nós tivemos aqui prepostos, departamentos de esporte, todos eles trabalhando, todos eles com boa vontade e dizer que todos nós que estamos aqui apresentando os clubes, a comissão técnica, o pessoal do Bahia, todos eles se sentiram abraçados, felizes, satisfeitos, vão levar alguns atletas daqui. Isso é importante porque está abrindo novos horizontes para essas crianças e dando oportunidade pra quem sabe mais um dia eles chegarem aqui como pessoas famosas. Chegou na minha tecla, nesse momento aí, eu passei essa fase, pessoas sabem muito bem disso, na minha época, né? Sim. Não fui aproximar com medo de avião, mas quem tem coragem, o aplauso até hoje, mas... O seu negócio é pela terra. É pela terra, é, admiro, boa sorte. Os amigos, de novo aplauso, né? Prazer imenso, senhor. Prazer em todo nosso, boa sorte. Tchau, tchau, tchau.